Mike Clover Epílogo Parte 2 Velho da Vila Bitura Posso ver seu grimório? O cara perguntou. Mostrei a ele o meu grimório brilhando mesmo que ele não estivesse tocando nele. Seus olhos se arregalam enquanto ele conta quantas folhas meu trevo tem. Um trevo de quatro folhas? Ele disse a esse tanque. Meus arredores começaram a murmurar coisas como Mais um de quatro folhas. Uma pessoa que ganhou uma de quatro folhas que não é da realeza. Por que eu sou fraca como ela? Havia questionado a aparência de mim mesmo. Eu não deveria ter feito esse exame. O examinador colocou a mão acima de uma polegada no meu grimório e deu um pouco de brilho. Voção número 345. Próximo, disse ele. Devolvi o meu grimório de volta a minha bolsa e saí da fila. Não havia nada de interessante para fazer no local e esperei mais um bom tempo. Quando era quase meio dia, a área do centro do prédio de repente ficou lotada de candidatos. Os candidatos estavam tendo aquele encontro amigável com os outros e conversando sobre como seria o exame. As coisas estavam ficando interessantes quando um dos capitões de um esquadrão dos cavaleiros mágicos, Toro Negro, Yami de repente agarrou uma criança com apenas uma mão enquanto esmagava o crânio dela. O garoto revidou com força e seu poder físico. Ele lutou naquele momento e fogos de artifício colorido foram disparados no ar com uma representação da abertura do exame. Foi as coisas mais interessantes que vi hoje e aquele garoto era exatamente a pessoa divertida que eu queria encontrar. O exame começou e todos os capitões do esquadrão dos cavaleiros mágicos se sentaram em seu trono. Da esquerda estava a capitã dos pavões de coral, Doroth, usando um fabuloso chapéu pontudo rosa. Toda sua roupa era rosa completando seu cabelo roxo enquanto ela dormia e julgava sentada. O capitão do louva-deus verde, Gag, o estripador, vestindo seu manto verde tendo um símbolo no lado direito. Tons dos cavaleiros da rosa azul, capitão das águias de prata, capitão da aurora dourada que se dizia ser o próximo rei mago, rei leões, camerzins, touro negro, o esquadrão dos cervos silas, os esquadrões dos orcas púlpulas, todo capitão estava presente. Foi a primeira vez que todos os capitões estavam presentes. O capitão da aurora dourada começa o exame com um teste simples para voar em uma vassoura. Os candidatos, um a um, pegavam sua própria vassoura e demoravam para prendê-la. Por outro lado, um cara já dominava voar com a vassoura e até conseguia ficar de pé nela. Enquanto eu observava os candidatos, um cara veio até mim, um cara de pressunçoso e ele me parece familiar. Onde eu ouvi? Você não é um assassino, por que você está aqui? Ele disse divertido. Ah, agora eu finalmente me lembrei. Ele é um dos meus amigos de infância, Dan. Um burro traidor que ficou feliz em me ver saindo da minha aldeia. Revirei os olhos e evitei olhar para o rosto dele. Ele não se divertia quando eu não dava a atenção que ele queria. O gremoro de Dan se ergueu e virou as páginas. Mas já da criação de terra, martelo pesado. O martelo criado na terra apareceu na frente de Dan e ele agarrou as duas mãos e pulou atrás de mim. Rapidamente, notei sua sombra e me esquivei. Eu me virei para ver uma chaleira quente queimando de raiva. Ele balançou novamente, mas eu me esquivei de novo. Ele balançava continuamente e ele não se importou com o dano que ele fez. Tudo o que ele pensava era em me acertar. Meus lábios se curvaram. Eu não conseguia parar de sorrir ao ver um rosto tão desesperado tentando me matar. Ele bateu o martelo no chão, sacudindo a área onde estava. Quando ele me viu desequilibrado, ele soltou um sorriso. Eu tenho você agora, assassino. Como eu tenho pena dele. Sentei-me na vassoura e voei para o ar. Ele não esperava que eu voasse. Claro que eu vou voar. É um teste de mosca idiota. Eu ri quando notei Dan sendo arrastado pelo cavaleiro mágico Senio. Isso foi divertido, mas depois disso nada de interessante aconteceu. Exceto que o garoto que foi intimidado pelo capitão dos touros negros parece não saber voar. Eu me pergunto, quando minha diversão vai aparecer? Para você que chegou até aqui, comente se vocês caras que continuam entrando aqui os White Clover. Comente aí aqui. Se gostaram do vídeo, deixem o seu like. E se é a sua primeira vez aqui, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Para não perder nenhum vídeo que eu saia aqui. Então um abraço forte e até a próxima. Tchau, tchau.